olá pessoal tudo bem com vocês é o que você virar em um vídeo anterior pessoal fazendo aí a sortura dos preados do mato agora vou mostrar pra você galera qual foi a principal motivação para me estar sortando essa linda belasura aqui ó do preado mato esse vídeo aqui eu estou aqui ainda mas já comecei a ir fazer um novo vídeo deixa eu acreditar a caixa e tem esse balde para mim fazer um novo vídeo porque é que eu parei de criar pessoal primeiramente pessoal quando eu comecei a criar para aqui do mato eu tinha um intuito né de começar a criar para produzir aqui no nordeste pessoal consome muito a carne do preado mato né segundo é só comecei aqui é depois que comecei a criar e comecei a pegar mal a moza não é pessoal não queria matar para comer porém galera que apareceu alguns e é alguns vai ser uma preá aconteceu aqui alguns problemas né eu tá perdendo muito aí que foi uma das motivação que me ajudou também a estar soltando na natureza é o meu intuito aqui vocês sabem que meu vídeo aqui na chácara é mostrar tudo sobre a natureza então pessoal eu resolvi soltei esse aqui é um animal sul veste né então resolvi soltá-lo né e também pessoal tem outro porém também é uma doença que apareceu neles aqui uma doença que não tem cura procurei algum remédio não encontrei então aí foi que me incentivou mais a tá soltando mesmo aqui pessoal essa tipo essa ferida que eu queria nas costas dela não é todos que está com essa ferida aqui mas alguns estão com essa ferida aí essa ferida aí pessoal vai começando é tipo um pela tá nervosa calma ó é tipo um pelo que começa depois dessa coisa vai vir aqui conferida tá vendo aí e vai tomando para o corpo todo pessoal até quando tiver aqui nas costas tudo bem depois tomar o corpo todo infelizmente a pré termina morrendo né isso é um aí não sei se em pé não sei o que eu tentei pesado no youtube aí ver se tem algumas coisas explicando infelizmente não achei é por isso que também foi uma que me incentivou aí eu tá soltando ela vai comprar bem grande bem amoljada então vou soltar na natureza pessoal acredito que ela aí vai se recuperar na natureza né como aqui na no cativeiro eu não tive com uma né infelizmente gosto demais desses animalzinho tem deles aí vida aí eu fazendo carinho dele bem mansinho infelizmente não teve como eu curar eles aqui então resolvi fazer a soltura de todos pessoal você vira aí eu soltando eles e agora isso daí foi uma das motivações pessoal que chegaram a mim tá soltando eles né não é todos lembrando que não é todos tão desse jeito tá nervosa calma tá bem emprenhando a barrigona dela vendo aí ó você vê ó os peitão dela enchendo logo logo tá dando cria então isso daí pessoal foi uma das motivações também de eu tá soltando as preadas no mato é não sei se vai ter mais alguma né é deve ter aqui mais duas três desse jeito aí eu terminei perdendo bastante é só desse jeito infelizmente aquela que nem para mim ainda mais tudo bem aqui ó tá cheio de cor não fazer a contagem você viu no vídeo aí quantos tem né esse vídeo vai ser no segundo vídeo segunda parte então pessoal é isso aí isso é uma das motivações como eu quero a minha chaca aqui galera 100% né coisa da natureza muita gente tá me criticando aí tem algumas pessoas criticando que eu criava um só tava bichinho da natureza então resolvi fazer a soltura de tudo né porque aí a natureza como é uma coisa que eu falar que dá chaca sobre a natureza então não era justo eu tá com eles aqui preso né não sou pronto os criado aí tem bastante seguidor aí que que me cega aí por acaso os prédios mata e eles me cega aí porque gosta da criação de prédios mata né eu agradeço muito a ficar muita dica se precisar alguma dica aí pouco de dizer poder ajudar tu aí para ajudar negócio de alimentação como fazer a minha casa tem vida bem bem assistir mas infelizmente galera tem essa doença aí ó e outra questão também pessoal até tá fechando aqui outra questão também combate aqui ó o pé de verão tudo bem ele sobrevive bastante mas quando chegar aí pessoal período de chuva morre bastante também no frio pessoal é outra caso de doença que ele fica tudo é enfronhado tipo enfronhado é arrepiado quando é no outro dia mas tudo morto também é outra doença que eu também não sei porquê isso acontece né aqui com o tempo de chuva desaparece toda a natureza é todos eles desaparecem da natureza e quando bate o verão ele volta novamente aí por isso falta de parte do meu a parte eu tenho muito ali ó capim palma o capim corta aqui que eles gostam muito palma macaxeira tem bastante ração aqui para eles mas infelizmente esse tipo de doença aí que infelizmente nós pode ir aí é e até a pessoa tá cuidando né pessoal pode ser contagiosa também e deus alívio acontecer da pessoa mesmo pegar beleza então eu vou mostrar mais detalhes deles aí dessa desses problemas que acontece aqui é na criação de pré do mato e olha aqui pessoal aqui foi na onde que eu peguei eles e na onde que eu soltei eles também né esse vídeo aqui eu tô mostrando ainda mas eu soltar eles aí ó a primeira parte do vídeo então só foi nessa mata aí esse ano deu muito pouco pré mas aqui graças a derrota ração tem muito para eles galera então tem um caso aí mais de doença ó palma que eles gostam dessa comida que gostam mais pessoal vocês que for criar aí é capim e palma ó palma aí bastante aí então alimento para eles só tem muito a questão pessoal essa do esceiro que dá neles aí e olha aqui pessoal peguei mais um ao comer problema de passar não vira tipo uma ferida é outra pré o pelo voa todinho ó o pelo voando tá vendo é cria esse pelo aí ó e termina pessoal o espelho termina saindo por eles ó e não tem cura pessoal tentei aqui caçar remédio essas coisas mas não encontrei se esse algum de vocês tiver o remédio aí eu sei de raí mas infelizmente vou soltar todos né infelizmente aí vou ficar triste galera fiquei triste né pouco soltar eles porque é uma casa de uma casa tá com mais de uns três anos que eu comecei dois anos e pouco crio eles né peguei tipo amor a eles mas infelizmente galera teve essas questões aí de estar adoecendo aí chega o tempo de chuva galera morre bastante tempo do frio também ele não é muito chegado do frio então é isso aí vocês querem ter uma criação de pré-ar esse daí é um é uma das perdas que você mais tem aí se você não conseguir aí ter essas perdas aí você vão ter bastante pré-ar que essa doença aqui essa sarna ó essa sarna vai tomando o corpo dele todo e não tem cura né é uma das perdas e outra perda galera no tempo do frio ele não aguenta frio eu aqui teve perdendo bastante deles aí eu mostrei até um vídeo aí com meu firastoca dele foi que parou de morrer né parou de morrer um pouco mas infelizmente galera continua essa sarna aqui mesmo no verão ó no verão aqui danado mesmo assim continua essa sarna né então tem três aqui com sarna então vou vou soltar ele na natureza para ver se ele se recupera e vou mostrar para vocês contando lá galera quantos eu vou conseguir quantos eu tinha né vou soltar ele lá você vir aí no interior no vídeo anterior né quantos pré-ar tinha é isso aí depois daí quem gostou do vídeo da dica aí você for começar a criar pré-ar do mar tem um vídeo aí como pegar tem vida aí como fazer a casa dele tem vida aí como cuidar que alimenta eles comem e aí mas agora galera infelizmente você vir aí eu soltando ele né então foi uma das causas aí que eu desisti de criar do mato e criar pré-ar do mato aí pessoal como eu dizendo aí como eu quero aqui ó futuramente a natureza minha chaca que é sobre natureza que eu falar aí bastante coisa então eu quero ter tudo aqui tudo natural pessoal bastante fruta aí plantado bastante o verde né cuidando da natureza então resolvi soltar para não ter mais um ali embaixo é tudo capinha ali para baixo bastante pastinha aqui para eles então foi mais uma coisa pessoal para ter aí para completar a natureza né uma coisa que são animais sul-vestre lembrando que animais sul-vestre tem uma algumas pessoas não sei se tem algum problema de criação né algumas pessoas criticavam dizendo que não podia criar esse tipo de pré-ar mas eu tenho alguns amigos aí que cria né eu acho legal demais me incentivou muito a criar também eu achei muito bonito só que no vídeo deles eles não teve esse problema na criação deles também não souberam alguns aí que eu procurei não soube me explicar porque é que dá esse pela aí né alguns disse que quando dá esse pela termina morrendo todos então eu achei melhor aqui como é que é coisa de natureza as coisas sob chá como construção plantação tudo para não ter problema futuramente resolvi soltar beleza pois é isso aí quem gostou do vídeo dá aquele joinha se inscreva no canal faça seus comentários aí o que achar aí vocês tem a dica de como cuidar dos preados esses problemas dela aí só é dois problemas você tem que criar a preada do mato o primeiro é a sarda e segundo o tempo frio né o tempo frio morre todos também beleza e todos com deus aí até o próximo vídeo valeu meu povo e lembra e lembrando é só que sempre eu vou trazer a dica aí qualquer dúvida sobre cor de pré do mato pode procurar aí se eu puder ajudar só não posso dar dica de como cuidar desses preas assim com esses problemas né mas se for aí para cuidar alguma dica que eu posso de alimentação alguma coisa aí pode procurar aí que eu tô pronto para responder beleza meu povo fica com deus aí